O seu nome é? Joaquim. Você mora onde, Joaquim? Mora em Piracóia. Faz quanto tempo que você está com a gente aqui na Recomeço Amor e Família em Curitiba? Aqui tem uns dois meses. Dois meses? Dois meses. Como é que foi que você soube que nós estávamos aqui neste lugar? O bispo convidou eu para você. Pronto. Pelo Facebook. Pelo Facebook? Pelo Facebook. E aqui estou. Você recebeu meu convite? Recebi. Gente, tem pessoas que falam assim, ah, está pescando no aquário dos outros. Só que esse aqui, meu filho, não estava em nenhum aquário. Esse aqui estava, sempre estava perdido, estava, como é que fala? Estava afastado. Estava afastado. Posso ouvir o homem? Estava afastado. E a Bíblia diz que nós, os pastores, devemos correr atrás das ovelhas que estão afastadas nos caminhos de quem? E principalmente quando você sabe que a ovelha está ferida. E as vezes a ferida não é só do corpo não, tá? As vezes a ferida é aquela pior que existe, é a ferida da alma. Tem muita gente que hoje está desigrejada, tem muita gente que hoje está afastada do Evangelho, dos caminhos de Deus, da presença de Deus, porque dentro de uma igreja sofreram frustrações, sofreram decepção, muitas estão feridas, a sua alma está doente, porque sofreram algum tipo de problema, trauma, dentro do Evangelho. Quando na realidade o Evangelho não é para causar trauma, dor, sofrimento para ninguém. Pelo contrário, o Evangelho é para trazer o alívio para as pessoas. Posso ouvir o Glória a Deus? O Evangelho de Jesus Cristo é para isso. Não é para você ficar ali amedrontando as pessoas, não é para você ficar ali ameaçando as pessoas, não é para você ficar colocando o fardo mais pesado do que as pessoas possam levar, nada disso. O Evangelho de Jesus Cristo não é esse. O Evangelho de Jesus Cristo é o que traz paz, é o que traz alegria, é o que traz felicidade, é o que traz cura, é o que traz a prosperidade, é o que faz você sorrir. Posso ouvir o Glória a Deus? E claro que o mais importante é o Evangelho de Jesus Cristo, nos dar acesso ao céu, permite com que a gente tenha a nossa entrada garantida, lá na presença de quem? De Deus. Então, achei você perdido lá na internet. Perdido. E junto com você, achei isso que está aqui na mão da lente, mostra aqui, ó. Isso aí, gente, isso aí é a perna. É como estava a perna, mostra aqui de novo, câmera man, isso, é como estava a perna do Joaquim, quando eu o encontrei desigrejado na internet. Mostra essa foto aqui, ó. Assim é como estava a perna dele, assim é como estava a situação dele. Quando eu te convidei, você aceitou o convite e veio começar a cultuar com a gente. Aceitei, logo já me batizei também. Ah, você se batizou também? Batizei, exatamente. Está vendo, gente, que legal? Posso ouvir o Glória a Deus? Glória a Deus! Então, Deus não apenas fez o milagre físico, mas Deus fez o milagre da alma, Deus fez o milagre da regeneração. Ele se batizou, sepultou a velha criatura e com certeza hoje o nome dele está escrito no livro que é o melhor. Posso ouvir o amém? Vem cá, meu amigo. Daí você começou a participar nos cultos com a gente, todo domingo, quando acabava o culto, eu pegava o óleo, ungia a tua perna, profetizava o milagre, como é que era? Conta para eles aí. Todos os domingos que eu vinha, chegava até na hora da oração ali, eu achava que eu não ia aguentar ficar aí de pé, porque doía muito a minha perna. Doía muito? Vixe, muito, mas eu pensava o verde ali. Vem cá, saía aquele líquido da perna, aquele líquido que cheia de pau, saía isso? Saía, eu trocava o curativo três vezes por dia. Três vezes? Três vezes. E vem cá, para tomar banho, para dormir, como é que era? Para tomar banho, como eu fazia o curativo, eu tinha que tomar banho em uma perna só. Espera aí. Como é que toma banho em uma perna só? Escolhe uma perna na parede do banheiro, e chegue para o molho, para não molhar. Está vendo, gente, que terrível. É só quem sofre, é só quem padece com problemas como esse, é que sabe. E aí vai me dizer que Jesus me chamou, apenas para ficar colocando gente para cantar aqui no altar. vai querer me dizer que Jesus apenas me chamou, para ministrar uma palavra bonita, para ministrar um estudo bonito, e não curar uma pessoa que se encontra nessa situação, que evangelho é esse? Isso aí é a gente querer tapar o sol, como é que fala? Fala, gente. Você quer tapar o sol com a peneira? Mesma coisa do que querer ficar louvando na igreja, mesma coisa do que querer ficar cantando a oração louvores da igreja, e o povo às vezes tudo endemoniado, tudo perturbado, cheio de Pikachu, Pokémon. Ai, bispo, mas o louvor liberta, liberta, claro que liberta, mas a oração da fé também liberta, eu posso ouvir o glória a Deus? Por isso, foi que Jesus, diante daquele rapaz endemoniado, fez a oração de libertação por ele, o diabo foi querer se meter com ele, Jesus falou, diabo, cala essa boca, e retira-te do corpo dele, vai embora, e naquela hora o diabo foi embora e o rapaz ficou liberto, diga a glória a Deus. Por isso, é que na sexta-feira, nós estamos tendo culto de cura e de libertação na igreja. Sexta-feira, a gente está orando para a pessoa ser curada e para a pessoa ser liberta. Gente, pelo amor de Deus, não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta querer colocar uma bandagem, não adianta querer colocar um curativo, para esconder aquilo que está em evidência. Jesus disse, não há nada em oculto que não seja revelado. Não adianta. A gente só vai conseguir resolver o problema das pessoas se a gente for na raiz. Se não for na raiz, não adianta ficar estudando, não adianta ficar lendo, não adianta ficar com filosofia, não adianta ficar com, como é que é o nome daquilo? Escatologia. Não adianta você ficar escutando o xerereu. Não adianta. Meu amigo, nós temos que atacar o mal pela raiz. É pela raiz. Se você não tira a raiz do problema, amanhã, amanhã, aquele mesmo problema vai voltar com mais intensidade. Estou falando besteira? igreja. Então, toda sexta-feira, a gente está fazendo a oração da libertação. Senhor, remove esse mal, porque não dá para esconder, não dá para esconder o sol com a peneira. Tem lugar que fala que não pode esconder o sol com o dedo, tapar o sol com o dedo. É na Argentina que fala, né? Na Argentina fala, mas também é verdade, como é que vai tapar o sol com o dedo? Não dá. Tu tenta, não dá. É com a peneira também, tu tenta, não dá. A gente tem que arrancar o mal pela raiz. Então, tu começou a vir na igreja, aí eu comecei a fazer a unção, comecei a profetizar na tua vida, tu não conseguia ficar nem de pé por conta das dores. Nem de pé. E em casa, para dormir, às vezes tinha de noite, nem dormia, mas a gente tinha que acordar cedo e trabalhar. Trabalhava um sofrimento danado. Sofrimento danado. Trabalhava me arrastando lá. Se arrastando? É, porque era muita dor na perna, né? Vem cá, tu mora onde mesmo? Piracuara. Sabe o que é que é Piracuara, meus irmãos? É o louco. De Piracuara para cada ponto de tempo. Ah, nem com o que eu contei. Mais ou menos? Acho que uns, há meia hora, 40 minutos. Está vendo? 40 minutos. E isso domingo, sem trânsito. Imagina durante a semana com trânsito. Mas é aquilo. A pessoa que quer, a pessoa que quer, ela faz o que ela tem que fazer para chamar a atenção de Deus. Posso ouvir o amém? Mostra o que eu amei que estava a perna dele de novo. Não cansa não, rapaz. Você é o cameraman. Mostra aqui. Mostra aqui. Mostra ali. Senão, como é que tu vai casar com a lei se tu não tem força no braço? Mostra aqui de novo. Mostra aqui de novo. E agora, eu vou pedir para o Joaquim levantar a calça dele. Deixa eu segurar esse papel aqui. E agora, mostra para os irmãos como é que está. Olha só. O poder de Deus se manifestou na vida dele. e toda aquela ferida fechou para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para o nome de Jesus e Cristo. Mais forte para ele. Mais forte para ele. Vem cá. Em mais ou menos quanto tempo, mostra aqui a ferida de novo. Em mais ou menos quanto tempo, fechou essa ferida aí. Uns 30 dias, mas não é? 30 dias. 30 dias. Fechou? Fechou. Parou de sair aquela água? Parou. Como é que fala? Aquilo é puz? O que é aquilo? Sei lá. Era um líquido que saía. Pressão, assim, saía. Mas era um líquido. Parou de sair? Parou de sair. Então, Jesus, ele foi misericordioso, ele tocou e o milagre aconteceu. Jesus tocou. Agora, vem cá. Tu está perseverando, persistindo, está com a gente aqui todo domingo, chove, não chove, calor, frio, está aqui o tempo todo lutando. Todo o tempo. Faz chover, fazer calor, estamos aí. Se tiver alguém assistindo a gente, ou o Joaquim precisando de um milagre, lá no YouTube, lá no Facebook, se tiver alguém agora assistindo a gente, aflito, angustiado, amargurado, sabe, querendo se matar, talvez até desengrejar, como você estava afastado do Evangelho, qual é o conselho que você dá para essa pessoa, Joaquim? O conselho é que a pessoa, primeiramente, vem buscar a Deus, e ela não desanime, né? Sempre persevere, que um dia o seu milagre vai chegar. Só quem tem um problema, uma situação, que está sofrendo, sabe como que é. Você tem só que ver, de longe, é só uma coisa que você tem, mas não. Tem medo dos olhos dos outros, é refresco, né? É refresco. Mas olha, quem sofre, dia a dia, noite, sabe como que é. Pode ser em qualquer situação, mas venham buscar a Deus, persevere, que um dia o seu milagre vai chegar. Você vem lá de Piracuara, aqui para o Batempo? Isso. Sabe o nome da nossa igreja? Sim. Recomeço, Amor e Família. Está feliz? Estou feliz. Então me chama todo mundo para cá. Vem para cá, pessoal. Vem para Recomeço, Amor e Família. Você será abençoado. Fica a glória a Deus. Glória a Deus. Mostra aqui de novo, para as pessoas verem, aí a igreja glorifica, bem forte, em nome de Deus. Deus abençoe, mais forte para elas.